Sabia que não ia dar certo Eu acreditei na minha ilusão Talvez o erro foi tentar algo que não era meu O teu sorriso chega e machuca o meu peito Fiz um cenário com você, mas não teve jeito Talvez o erro foi querer algo que não era meu Eu tô tentando aprender a não gostar mais de você Mas quando eu te vejo passar O seu olhar me toque, eu perco o ar E as nossas memórias Só servem pra me machucar E eu achando que ia ganhar Mas essa hipocrisia não quer deixar Mas tu me cancha, me cancha, me cancha Ah... Você fez nada certo Acreditei na minha ilusão Na minha ilusão Me tirou o chão Eu tô tentando aprender a não gostar mais de você Mas quando eu te vejo passar O seu olhar me toque, eu perco o ar E as nossas memórias Só servem pra me machucar E eu achando que ia ganhar Mas essa hipocrisia não quer deixar Tu me cancha, me cancha, me cancha Ah... Me cancha E as nossas memórias Fox Tchau Verde DA A Amém.